Mara Barreto aproveitou a programação da semana acadêmica para conhecer novas áreas da profissão e decidir em qual delas vai querer atuar. Porque traz novidades, tudo que está sendo lançado atualmente no ramo cosmético. Então é uma coisa que traz um benefício para o nosso conhecimento e que a gente também procura se capacitar para transmitir para os nossos clientes no dia a dia, para quem já está atuando na área e para quem vai atuar, também está bem capacitado com tudo que tem de inovador. A coordenadora do curso concorda que esse tipo de evento acrescenta na formação dos futuros profissionais. Porque eles acabam conhecendo outras áreas. Nós tivemos uma fala da palestrante onde ela disse que os nossos alunos não podem ficar engessados apenas nos atendimentos, nos protocolos que eles aprendem na universidade. Eles têm que trabalhar com vendas, com consultoria. Então o campo da cosmetologia e estética é muito vasto. E esses eventos, como a nossa semana acadêmica, proporciona isso. Que eles aprendam cada vez mais. Nesta quarta-feira acontecerá uma gincana com o objetivo da integração entre os acadêmicos. O evento continua até sexta-feira a partir das 7h15 da noite. A nossa gincana, que é a nossa noite de integração. Na quinta-feira teremos palestras também com palestrantes da Tony Derme. E sexta-feira nós continuamos com a nossa divulgação científica. Que são os nossos alunos da quarta fase fazendo a qualificação do seu projeto de TCC. Obrigada. Obrigada. Obrigada.